Boa noite, amigos que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês cliquem aqui neste link onde estou passando o mouse para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a muitas questões comentadas do exame de suficiência para estar se dando bem na carreira, estar se dando bem na vida. O assunto de hoje vai ser auditoria. É um assunto que cai muito no exame de suficiência e também sempre pedido em concursos públicos. Então é fundamental estar conhecendo. Vamos abordar a auditoria nos próximos vídeos do canal. A questão 38, a questão de hoje que a gente vai estudar, caiu na segunda prova do ano de 2013. Então questão em cheirão da leite, questão bem recente de bacharel. Vamos resolvê-la juntos. Uma sociedade empresária com filiais em todo o território brasileiro contratou uma auditoria externa para levantamento de seus produtos entre as filiais. O procedimento que garante confirmar a quantidade dos produtos existentes em suas filiais será. Então para estar resolvendo esse tipo de questão, a gente tem que estar conhecendo essas quatro definições aqui que é a primeira circularização, a gente tem que estar sabendo o que é isso, tem que estar sabendo o que é indagação, o que é inventário físico. Sendo assim, a gente consegue estar resolvendo essa questão. Se você não conhece nenhuma delas ou conhece só algumas, então a gente vai estar mostrando aqui, comentando um pouco do que é cada definição para poder estar fazendo bonita e quando chegar uma questão parecida com essa, você está matando a pau. Vamos lá. O que é circularização? É a técnica de auditoria de confirmação, onde o auditor confirma com terceiros. Eu até marquei de vermelho aqui. A definição mais clara de circularização é quando o auditor confirma com terceiros. E como que ele confirma? Através de cartas, sendo positiva, que é em branco ou em preto, ou negativa. E ela pode confirmar uma senha devida garantia. Essa aqui é a definição da NBCTA 500. Então, para resumir aqui, a circularização nada mais é quando o auditor confirma com terceiros informações da empresa. Por exemplo, ele confirma com fornecedores, ele vai confirmando, ele vai perguntando. Essa confirmação pode ser em branco ou em preto, em forma de cartas. E aí ele vai investigando e vai coletando informações da empresa. Então, circularização é isso, é enviar cartas para estar conhecendo melhor e adquirindo informações para poder esclarecer o que se trata. Isso aí é a circularização. Se você quer uma definição melhor, recomendo estar lendo a NBCTA 500. É muito fácil, basta ir no Google, digitar NBCTA 500, você vai ler a norma brasileira de contabilidade técnica de autoria e aí fica mais claro. Vamos ver a outra definição aqui. Indagação. A indagação é a técnica de entrevista. Resumindo, indagação, indagar, entrevistar. A indagação consiste na busca de informações junto a pessoas com conhecimento, financeiro e não financeiro, dentro ou fora da entidade. A indagação é utilizada extensamente em toda a auditoria. Além de outros procedimentos de auditoria, as indagações podem incluir desde indagações escritas, formais, até indagações orais e informais. Então, ela pode ser escrita ou pode ser oral. Indagar é entrevistar. Também aí está, se você quer mais uma informação de indagação, está na NBCTA 580, para orientação adicional. Então, indagação é isso aí. É a técnica de entrevista. Vamos ver a próxima definição aqui. A próxima definição é inventário físico. Inventário físico nada mais é do que você fazer uma contagem física dos produtos, dos estoques. Então, inventário físico nada mais é do que contagem. E, por último, a revisão analítica. Um programa de auditoria, na verdade, é um teste substantivo, que visa a obtenção de evidência contra a suficiência, latidão e validade de dados produzidos pelo sistema contábil da entidade. Revisão analítica nada mais é do que um teste substantivo. Ele vai ver se as informações que ele está adquirindo, se ele tem validade, se está exato realmente, se confere mesmo. Então, revisão analítica, como o próprio nome diz, é uma revisão das informações contábeis. Sendo assim, voltamos à questão aqui. Agora, conhecendo as quatro definições que ele enunciou, da letra A, B, C e D, e vamos ter que enquadrar com a resposta. Então, vamos ler novamente com o enunciado. Uma sociedade empresária, com filiais em todo o território brasileiro, contratou uma auditoria externa para o levantamento de seus produtos. Ele quer levantar os seus produtos entre as filiais, quer levantar produtos, quer contar os produtos. Procedimento que garante confirmar a quantidade, ele quer confirmar a quantidade dos produtos existentes em suas filiais. Logo, para confirmar a quantidade de produtos e de estoques que ele tem nas suas filiais, nada melhor do que você fazer o inventário físico. O inventário físico, como já foi visto na definição, nada mais é do que fazer a contagem. Então, o auditor, quando ele quer saber a quantidade de estoques, a quantidade de produtos, nada mais que ele faz, ele pega e vai lá e faz o inventário físico. Ele vai contar, item por item. Então, circularização não é. A gente viu que circularização é se você manda uma carta, então não tem nada a ver. Você manda uma carta para poder adquirir informações com terceiros. Não é indagação, não tem nada a ver também. Revisão analítica também não, como já foi visto na definição. Só resta aqui a letra C, de contabilidade, inventário físico. Quando o auditor quer conferir aí, levantar a quantidade, ele faz o inventário. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês releiem os conceitos apresentados nesse vídeo. Também seria interessante estar olhando as normas brasileiras de contabilidade técnicas de auditoria, né? Para estar aprofundando mais o assunto e estar fazendo bonita na prova. Qualquer coisa, manda um e-mail, contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que clique nesse link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil e gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a muitas questões comentadas. Material totalmente grátis para estar se dando bem no exame de suficiência e estar se dando bem na vida. Muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador, sucesso na prova. Aquele abraço. Valeu. Fica com Deus.